Olá, eu sou o Anderson e estarei com vocês em mais uma aula de matemática. O tema da nossa aula de hoje é proporção e razão. Iniciaremos o estudo por meio de uma questão. Um pacote de arroz com brócolis, cujo conteúdo é embalado em saquinhos menores, contém a seguinte tabela de medidas. Vamos observar a tabela. Nós temos os saquinhos de arroz com as porções, a quantidade de água em cada saquinho e a quantidade de sal. Nessa tabela há três grandezas, quantidade de arroz, quantidade de água e quantidade de sal. Iremos analisar agora três afirmações e verificar se elas são verdadeiras ou não. A primeira afirmação, a proporcionalidade entre a quantidade de arroz e água. Vamos analisar aqui, arroz e água. Eu tenho um saquinho de arroz, é necessário um litro de água. Para dois saquinhos de arroz, um litro e meio. Por esse exemplo, já percebemos que não há proporcionalidade. Se eu dobrei a quantidade de arroz, eu deveria dobrar a quantidade de água. Então, a primeira afirmação é falsa. Não há proporcionalidade entre a quantidade de arroz e água. Vamos para a segunda. Há proporcionalidade entre a quantidade de arroz e sal? Vamos analisar. Um saquinho de arroz, duas colheres de chá de sal. Para dois saquinhos de arroz, eu vou utilizar três colheres. Para três saquinhos de arroz, quatro colheres. Observem se há a proporção, se há um aumento proporcional. Por exemplo, um saquinho, eu utilizei duas colheres. Em dois saquinhos, se fosse proporcional, eu deveria usar o dobro de colheres. Eu deveria utilizar quatro colheres de sal. Também não é verdadeira essa afirmação. Não há proporcionalidade entre a quantidade de arroz e sal. Vamos para a terceira afirmação. Há proporcionalidade entre a quantidade de sal e água? Vamos observar aqui. Sal e água. Um litro, duas colheres. Um litro e meio, três colheres. Dois litros, quatro colheres. Até aqui, está havendo proporcionalidade. Observem só. Eu dobrei a quantidade de água. Também dobrei a quantidade de sal. Agora, vamos para o quarto, analisar o quarto saquinho. Com quatro saquinhos. Com quatro saquinhos, que equivalem a oito porções, eu vou utilizar dois litros e meio de água e seis colheres de sal. Observem que aqui não há proporção. Não é a mesma coisa dos três itens primeiros. O que a gente poderia pensar aqui? Que para cada meio litro de água, eu utilizaria uma colher de sal. Um litro e meio, três colheres. Dois litros, quatro colheres. Dois litros e meio, se eu usasse a proporção, se houvesse a proporção na tabela, deveriam ser cinco colheres de sal. Então, podemos dizer que há proporcionalidade entre a quantidade de sal e água, porém, a partir do quarto saquinho, não há mais essa proporcionalidade. Seguindo, vamos para um exemplo de razão. Então, primeiro, o que seria a razão? A razão entre dois números A e B pode ser expressa pela sentença matemática. A está para B, onde A e B são números reais. E B tem que ser necessariamente diferente de zero. O denominador não pode ser zero. Então, uma questão para analisarmos a razão. É uma questão do simulado Melhor e Debe. Dos 11 jogadores de um time de futebol, apenas 4 têm menos de 25 anos de idade. A fração de jogadores desse time com menos de 25 anos de idade é... Vamos analisar aqui. O total de jogadores são 11 pessoas. Apenas 4 têm menos de 25 anos de idade. O exercício pergunta a fração de jogadores com menos de 25 anos de idade. Aí eu tenho as alternativas. Qual seria a razão? 4 para 6? 6 para 4? 4 para 11? Ou 7 para 11? O que eu preciso analisar aqui? Eu quero saber os 4 jogadores. Então, poderia ser a C ou a A. Na parte de baixo da razão, eu preciso ter o total de pessoas envolvidas. No caso, são 11 jogadores. Portanto, a resposta é a alternativa C, 4 está para 11. Aqui eu tenho os jogadores com menos de 25 anos de idade e, na parte de baixo, o total de jogadores. Mais uma questão tratando de razão. Do simulado Melhor e Debe. A razão entre as alturas de Lucas e sua filha Luísa é de 3 para 2. Observem aqui que quando eu estou falando de razão, eu não falo 3 meios. Eu falo 3 está para 2. Se a Luísa tem 1,20, qual é a altura de Lucas? Aqui vem as alternativas. 1,30, 1,5, 1,80, 1,90. Vamos pensar na resolução. Eu vou colocar a fração 3 está para 2. Ou melhor, eu vou colocar a razão 3 está para 2. Do outro lado do igual, eu vou colocar o X, que representa a idade de Lucas. e, na parte de baixo, a idade de Luísa. A razão entre a altura de Lucas e Luísa é de 3 para 2. Por isso que, na parte de cima, eu tenho a idade de Lucas e, na parte de baixo, a idade de Luísa. Para a resolução, basta fazer uma multiplicação em cruz. Eu vou ter 2 vezes X, que está aqui, e 3 vezes 1,20. 2 vezes 2X, 2X. 3 vezes 1,20, eu vou ter 3,60. Como eu tenho 2X, esse 2 que está multiplicando, ele vai passar do outro lado, dividindo a operação inversa. 3,60 dividido por 2, que dá um total de 1,80. Então, eu posso afirmar que a altura de Lucas é 1,80. Mais uma questão, tratando agora de escalas, que é também uma razão. Essa questão é uma questão da prova Saeb. O desenho de um colégio foi feito na seguinte escala. Qual é a altura real em metros do colégio? Aqui vem as alternativas. 2, 12,5 metros, 50 metros, 125 metros. Vamos fazer algumas observações. Nesta primeira resolução, farei com vocês um cálculo mental. Vamos pensar assim, 4 centímetros equivalem a 5 metros. Então, eu posso dizer que o dobro de centímetros equivalerá ao dobro de metros. 8 centímetros equivalem a 10 metros. Posso dizer também que a metade de 4 é 2, metade de 5 é 2,5. Posso afirmar, por ser uma proporção, que 2 centímetros equivalem a 2,5 centímetros. Com essas observações, conseguimos encontrar a altura do colégio no real. Se ele tem 10 centímetros, 10 centímetros seria 8 mais 2. 8 mais 2, 10 centímetros. No real, 10 metros com 2,5 metros, eu vou obter 12,5 metros. Uma segunda resolução, utilizando a regra de 3. Coloquei aqui para vocês, que sempre na razão de uma escala, eu vou colocar na parte de cima o que está no desenho e na parte de baixo o real. Resolução 2, então. Eu coloquei aqui, a cada 4 centímetros no papel, equivalem a 500 centímetros no real. Observem aqui que o exercício citou 5 metros. Se 1 metro tem 100 centímetros, 5 metros terão 500 centímetros. Importante colocarmos todos os valores nas mesmas unidades de medida. Do outro lado, eu vou ter que foi feito o desenho no papel de 10 centímetros. Eu quero saber no real qual é a medida desse colégio, desse desenho. Fazendo a multiplicação cruzada, eu vou ter 4 vezes x, 4x. E 500 vezes 10, que vai dar 5.000. Observem, 4x é igual a 5.000. O 4 está multiplicando o x, eu vou passar do outro lado, a operação inversa da multiplicação é a divisão. 5.000 dividido por 4, eu vou ter um total de 1.250 centímetros. Aí precisamos fazer a conversão de unidades. Se eu tenho que 1 metro representa 100 centímetros, eu vou dividir 1.250 por 100 e vou obter a quantidade em metros. 12 metros e meio. Passando agora para uma última questão, para finalizarmos a aula de hoje. Essa questão é do Enem de 2017. Uma equipe de ambientalistas apresentou um mapa de uma reserva ambiental em que faltava a especificação da escala utilizada para sua confecção. O problema foi resolvido, pois um dos integrantes da equipe lembrava-se que a distância real de 72 quilômetros percorrida na reserva equivalia a 3,6 centímetros no mapa. Temos aqui duas informações importantes. A distância real, que é de 72 quilômetros, e a distância no mapa, que é de 3,6 centímetros. Observem na questão que temos unidades diferentes, que precisamos depois fazer as transformações. A pergunta da questão é a seguinte, qual foi a escala utilizada na confecção do mapa? Aí vem as alternativas. Aqui é uma outra forma de a gente escrever escalas, de escrevermos escalas. Eu digo assim, no item A, 1 está para 20, ou seja, cada 1 centímetro no papel equivale a 20 centímetros no mapa. A segunda alternativa diz assim, que cada 1 centímetro no papel, ou 1 centímetro no mapa, representa 2 mil centímetros no real. Só retomando o item A, cada 1 centímetro no mapa, no desenho, representa 20 centímetros no real. E assim por diante. Eu vou ter a alternativa D, que 1 centímetro no mapa, representa 2 milhões de centímetros no real. Vamos para a resolução. Inicialmente, eu transformei 72 quilômetros em centímetros. Cada 1 quilômetro tem 1.000 metros, então eu vou multiplicar 72 por 1.000, que daria 72.000. Cada 1 metro tem 100 centímetros, então eu preciso multiplicar o 72.000 por 100, que vai dar 7.200.000 centímetros. Então, 72 quilômetros é a mesma coisa que 7.200.000 centímetros. Seguindo, é importante analisar. A escala, eu vou ter o valor do mapa e na parte de baixo o valor real. Eu posso dizer que 3,6 centímetros no mapa da reserva do exercício equivale a 7.200.000 centímetros no real. Vamos para a resolução. Eu vou montar aqui uma regra de 3. Eu tenho uma razão. 3,6, que é o valor do papel do mapa, equivale a 7.200.000 centímetros no real. Aqui, eu quero saber 1 centímetro no mapa, quantos centímetros que equivalem no real. Observem, em cima eu coloco o do mapa, embaixo eu coloco o real. Fazendo os cálculos, eu terei 3,6 vezes x, que é igual a 1 vezes 7.200.000. O 3,6 que está multiplicando, passo do outro lado dividindo, operação inversa da multiplicação. Preciso fazer 7.200.000 dividido por 3,6, que vou ter um resultado de 2 milhões de centímetros. Posso afirmar, então, que 1 centímetro no mapa, como eu disse aqui em cima, equivalem a 2 milhões de centímetros no real. Ou, 1 centímetro no mapa, equivalem a 20 quilômetros no real. Se voltarmos ao exercício, na alternativa, ele diz que a alternativa D, 1 centímetro no mapa, equivale a 2 milhões de centímetros no real. A alternativa correta dessa questão, a alternativa D. A aula de hoje é essa, espero vocês na próxima. Até lá!